A Polícia Federal ouviu hoje mais de 80 militares na investigação sobre a participação de membros das Forças Armadas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Uma força-tarefa foi montada com 50 delegados para apurar as circunstâncias dos ataques às sedes dos três poderes. 81 militares do Exército falaram sobre os atos golpistas em 8 de janeiro. As oitivas ocorreram na Academia Nacional da PF, o mesmo local para onde foram levados mais de 1.500 extremistas, um dia após os ataques. A PF montou um esquema especial para dar conta dos depoimentos. 50 delegados foram escalados. Uma parte dos militares foi ouvida pela manhã e a outra à tarde. A maioria chegou sem advogado. Entre os militares de alta patente, depôs o general Gustavo Dutra. Ele estava à frente do Comando Militar do Planalto em 8 de janeiro. E também teria impedido o desmanche do acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general de Brasília, na noite dos ataques. Ontem, Dutra foi exonerado de seu cargo. Prestou depoimento também o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. Ele aparece neste vídeo do dia 8 de janeiro, discutindo com o oficial da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, que agia para prender invasores do Palácio do Planalto. Isso vai tramitar perante a chamada justiça comum e o juiz natural, ou seja, aquele juiz constitucional, pelo que se estabeleceu, será o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo que, no momento, discute se o recebimento dessas denúncias pode ser feito pelo sistema eletrônico ou se nós teremos a sessão normal, a sessão presencial. Evidentemente que a opção deve ser pela presencial, dada a gravidade dos crimes elencados e as acusações. Ainda sobre a tentativa de golpe em janeiro, um parecer da Advocacia Geral da União, divulgado mais cedo, vetou a participação em licitações ou contratação de pessoas e empresas que praticaram atos antidemocráticos. A medida deverá ser seguida por todos os órgãos do Poder Executivo. Segundo a AGU, essas contratações deverão ser classificadas como situação incompatível com os princípios da moralidade, do interesse público e da segurança jurídica.